O perigo do Santos aí é o que é exatamente e você fica gravado aqui mesmo. Esse cara tá enxergado ali. Ao vivo. Tá ao vivo aí? Oi, Heitor. Oi, aqui. Olá, amigos. Acabamos de portar em Fortaleza. Estou aqui com o Heitor, entre outras pessoas, colabora nessa organização, nesse evento, que não é nenhuma campanha política. Estamos aqui continuando visitando os estados. Então, exatamente, vamos separar para um grande desafio. Caminhente do Valgo, 2176, próximo em Rio de Janeiro. A todos do Ceará e da região, mando um grande abraço a todos os nordestinos. E eu tô muito feliz que vem acontecendo, em parte, na política brasileira, porque a gente busca o pôr de inflexão. É uma maneira diferente de fazer política. É uma esperança para o Brasil. Somos diferentes dos demais. Até costumam brincar, né? Comigo pode errar. Com os outros, já erraram. Então, vamos em frente nessa luta. Nessa luta aí, uma missão de Deus. Vamos em frente, tá ok, pessoal? Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado pela divulgação, pelo apoio, pela consideração. Um abraço é nosso. Olá, Heitor. O Ceará tá fazendo uma grande festa hoje, recebendo o Jair Bolsonaro. O Cearense é, de fato, um povo conservador que acredita em todos os princípios que Jair Bolsonaro vem defendendo. Antes, um exército de um homem só. Hoje, um exército com todos os cidadãos de bem. E o Cearense tá aí, representando a família, polícia, as forças armadas, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. É isso aí, pessoal. A festa tá bonita. Tá aguardando um pouquinho, chegar um pessoal ali, né? É curiosidade. Você vê que nas reuniões sociais, agora a mulher do PSDB nos atacando, ok? Ele podia atacar o senador do PSDB, que não deixa ir para frente a PEC, que criminaliza, né? Aqueles menores que praticam o crime de estupro, ok? Então, até mesmo agora, o MDB também bate na gente, pegando metade de frases. Mas, questões que buscam apenas, né? É desinformar. Não vamos entrar nessa batida. O nosso alvo é esse. É o Brasil acima de tudo. É a verdade e Deus acima de todos. Tá ok? Amém. Presidente. O Bolsonaro tá no aeroporto. Pessoal, agora vamos ver como é que tá a recepção aqui do aeroporto para receber Jair Bolsonaro. Ok? Como sempre, o Nordeste mostra que nunca foi PT. O Nordeste é de um povo conservador e um povo que realmente ama seu país. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Nordeste é uma olhadinha aqui do aeroporto. O Nordeste é uma olhadinha aqui do aeroporto. Podcasting é da China do aeroporto, né? Como se pode ver, é um exército incalculável. Viva! 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 V Viva! 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 V Obrigado. 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 Obrigado.